Fala pessoal, beleza? Fazendo aqui o primeiro videozinho de Clash Royale do canal, certo? Não é bem um game retro, mas é um game que acompanhando outros canais eu podia observar e eu achei bem bacana. Eu já tenho um deckzinho meio que formado, quero tentar fazer pelo menos uma vitória para vocês observarem. O meu deckzinho, assim, por mais que eu tenha bastante torres, alguns cavaleiros, alguns bárbaros, algumas coisas, eu me foquei nos aéreos. Por quê? Porque tem muitos monstros, personagens que destroem torres que não conseguem atacar os aéreos, daí eu uso isso como vantagem. Agora eu vou aproveitar para vocês, eu vou abrir um baú grátis e um outro baúzinho que lá está guardando. Vamos ver, aliás de ouro, os esqueletos eu já tenho ali para fazer melhoria, só ainda não fiz. Na torre infierno também já tem que fazer melhoria, o que falta é dinheiro. E vou abrir também aqui um baúzinho de ouro, vamos ver o que vai chegar de novo para o canal. Ó, baú de ouro, chegou mais ouro. Temos aqui os servos, carta muito importante para mim. Horda de servos, perfeito, carta que eu uso. Arqueira eu não uso, mas também bacana, já dá para evoluir também. E a torre infierno ganhou mais dois. Servos é a horda de servos e o dragãozinho, baby dragon, é o que eu uso. Vou tocar aqui para já deixar abrindo, em breve vou pegar, vou mostrar o meu deckzinho para vocês. Está ali, o mini peca, mini peca nível 4, o baby dragon nível 2, a lápide nível 4, a valquíria que é ótimo para quando vem muita gente, uma vez só, nível 3. A horda que eu vou melhorar agora para o nível 5. Ganhar umas pontinhos de experiência. A horda é bom porque são 6. É pouco dano, mas quando vem, quando pega de surpresa vai. Temos aqui o bombardeiro, que ele faz o mesmo efeito da valquíria. Só que daí é, quando aparecer, apareceu. Esse é o único passivo de troca, mas por enquanto eu vou deixando ele, porque nas construções ele suga bem. Os servos também nível 6 e o barril de goblins que eu atiro lá para fazer uma furdunço, certo pessoal? Vamos fazer uma jogatina agora para ver. Torçam por mim e vamos tentar ganhar uma partida do Clash Royale. Aqui eu já estou no parquinho da peca, eu odeio começar contra japonês e asiático, porque eles são muito apelando. Mas vamos lá, como eu disse aqui, o foco é no aéreo, porque tanto aquele cavaleiro que entrou quanto esse menino peca, eles não atacam o aéreo. Daí que eu mando uma horda de servos, já toquei o barril, já toquei os goblins. E assim estou esperando só o meu dragãozinho vir aqui, já fico com um bom dano na torre alheia, certo pessoal? Tá vindo aqui mais um, eu meto o bombardeiro, que ele joga uma bomba e mata os goblins de uma vez só, quase matou o meu bichinho. Vamos lá, vai meu goblenzinho, matou meu dragão. Não, tem o dragão dele. Goblenzinho, vem meus servos, perfeito. Vamos botar uma lápide aqui na frente para dar uma protegida. Não vai durar muito. Vamos ver se eu consigo destruir aquela torrezinha, esse maguinho dele é bem poderoso. Esse aí é um dos problemas desse mago, que ele acerta os voadores. Mas eu vou deixar chegar bem perto, daí eu largo minha horda de servos, eles comem ele vivo. E já era, agora vamos lançar, esperar um pouquinho para lançar o barril. Nós temos o barril por trás, que não tem perigo dessa bruxa velha nojenta matar a gente, agora menos uma torre para eles. Beleza, vamos largar o bombardeio aqui, daí ele atira o bambino, tenta matar... Ih, já era. O dragãozinho dele com certeza vai estourar a nossa torre, não tem muito o que fazer, mas vou largar o meu dragão para cima dele. É, não tinha muito o que proteger ele contra o dragãozinho dele. Era poderoso, agora vai estar vindo os goblins. Vamos lá, meus servos. Já carcou ele, mas aqui, agora os dois lados tem o mesmo caminho aberto. Vou deixar minha lápide... Não, vou largar o mini P.E.K.K.A. aqui do lado. E daí, rapidinho, a beleza, o P.E.K.K.A. tem um ataque muito forte contra as torres. Vou largar uma lápide aqui para me proteger. Vou aguardar o próximo movimento dele. Perfeito. Vou lançar o P.E.K.K.A. e o dragão. Vou lançar o goblin aqui para ninguém ver, porque daí eu vou lançar o meu dragão e a horda de servos para cima desse P.E.K.K.A. que vai matar. E esse dragão eu quero aquele soma daqui, que o meu esquadrão aéreo vai partir para cima dele. Beleza, vamos largar o P.E.K.K.A. aqui do outro ladinho para tentar fazer um furdunfo e vamos largar os nossos goblin. Atacar as duas dele ao mesmo tempo para dificultar a reação. Vamos lá, o goblin. O P.E.K.K.A. vai destruir. Beleza, o P.E.K.K.A. conseguiu. Um segundo, uma segunda destruição e já era. Conseguimos uma vitória nessa luta. Por isso que eu disse que os voadores me satisfazem, certo? E ganhar de japonês é difícil, hein? Olha aqui, ó. Apanho de ser japonês, certo? Pessoal, esse foi o videozinho de Clash Royale de hoje. Muito obrigado pela atenção, certo? Pessoal, se vocês curtiram, se querem mais videozinho de Clash Royale, deixa o likezinho e comenta no canal se vocês curtiram. Se vocês acharam, não, Clash Royale todo mundo já faz, não faz, não faz, né? Beleza, não posto mais. Mas eu quis compartilhar com vocês porque eu tô curtindo bem o jogo e tá bem bacana. Vou tentar começar a passar uns gamezinhos de Android. Por quê? Porque é o joguinho que o Arthur tá jogando bem, querendo ou não, apesar do games, o Retro Games BR, que é, que é, que é passar games antigos. Games, como eu também diz a intro do canal, sendo divertido é o que vale. Então não é só gráfico, sendo divertido. Esse jogo é muito divertido, é viciante. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Vamos ajudar a gente a chegar nos inscritos, num número bem bonito. Quero chegar no 1K, mil inscritos, pelo menos até o fim do ano. Dá aquela força. Quem é parceiro sabe que eu retribuo. Quem não é, conhece o canal. Conversa com nossos parceiros, é bem bacana. E abraço pra vocês. Fala galera, continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros. Sempre reforçando pra você se inscrever no Aula de História na Web 3.0, meu canal pedagógico da disciplina de História. Tem bastante conteúdo bacana, vamos dar uma forcinha pro canal crescer. É importante investir um pouquinho na educação nesse país, né? Que o governo não bota dinheiro, vamos dar uma força pro canal educativo. Aula de História na Web 3.0. O primeiro parceiro que eu vou indicar pra vocês é o WMS MPlay. Certo pessoal? Bastante joguinhos bacanas, jogos de Android aqui é o foco do canal. Tem joguinho do Lego, tem o joguinho dos Tartarugas Ninja, aquele Lendas Legends, que é pra Android, bem bacana. Temos aqui o Mega Man Star Force. O Mega Man Star Force de novo aqui. Se inscreva no canal, é muito legal esse vídeo, assista, eu recomendo. Se inscreva no canal dele, 214 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 300, nos 400, rapidão. Ative o sininho, muito importante. WMS MPlay. Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o Bora Jogar. Então bora jogar. E não divulguei a quantidade de inscritos, só. Mas vamos ativar o sininho e se inscrever que é muito importante pra dar a força pro canal, certo? Tem gamezinhos bem bacana aqui, o principal deles, o último que eu andei reparando. É aquele Torneio dos Campeões da Marvel. Tem todos os personagens, tem até aqueles personagens que é pouco conhecido, tem a Aguinha-Aranha, que é muito legal. Guilhantini, que é uma assassina. Colossus, Magneto, o Justiceiro, o Justiceiro dos Moldes Antigos, porradão cheio das armas, certo? Se inscreva no canal, é bem bacana, vocês vão curtir, o cara vai retribuir. Que é o Bora Jogar. O próximo parceiro que eu tô indicando pra vocês é o Projeto Sandro Games, certo, pessoal? 617 inscritos. Vamos ativar o sininho, se inscrever aqui. Onde dá chegando 700, 7,800, rapidão. Atualmente o game do momento dele é o Hitman, aquele assassino careca profissional. Mas também tava fazendo aqui uma gameplay do Uncharted, certo? Bem bacana. Vocês vão curtir, se inscrevam no canal, o cara participativo, o Projeto Sandro Games. E por fim, mas não menos importante, temos o Foreset Games. Foreset BR, perdão. Tem tutoriais, lives, gameplay, certo? Bem bacana. E também trabalho com a divulgação de canal, geralmente fazendo lives. É top de linha aqui, ó. Vocês vão adorar o canal dele. Aerotrux Simulator 2. Você vê essa jogatina bem bacana. Se inscreva no canal dele, ele vai dar força pra vocês. 396 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 400, nos 500, bem rápido, certo? Foreset BR. E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Se você quer ser nosso parceiro, manda nos comentários. E até a próxima, pessoal. E se inscreva no canal.